Tá namorando quem? Não sei o nome dele, não. Tá namorando há quanto tempo, Heloísa? Tem cinco anos já. Por que você não trouxe ele aqui, Heloísa? Ele não sabe. Heloísa, cadê esse homem? Ele faleceu, vem óbito. Heloísa, ele faleceu de quê? Morte. Mas que tipo de morte? Que deixa a vida. Pelo amor de Deus. Coitadinha, quer dizer que você tá cinco anos assim, sem dar uma namoradinha? Não, não. Eu continuo dando pra ele. Normal. A morte pra mim não é umpecilho, meu amor. Mas eu tô bem viva, hein? Papai de Belém. Heloísa, vai fazer o que você tem que fazer? Ela tava apertada mesmo. O que é isso? Vai fazer o que você tem que fazer? O que é isso, gente?